Música Comissão Recrutamento se verifica ricas, médico NB Liu Vaga, mas B, lá tuir critério. Presidente Comissão Permanente Recrutamento Contratados, Júlio da Costa, reconhece a lista Recrutamento Pessoal Saúde, NB, passa a seleção de documentos, finalizando, balão na prensa e critério, não é, se verifica a fila falha, onde ele identifica os aplicantes balão na prensa e requisitos. Júlio, a questão, onde ele tem o público e a preocupação, quando o aplicante balão se finaliza o estudo, mas B Liu Vaga refere, não é, não é, não é, finalizando a escola no serviço voluntário, NB, passa. O aplicante Ben Ten altijd, uma vez que ele zoia o estudo e carreira. Mas quando ele precise dizer que ele até a região do schools prevê de governo, ele vai faz o direito aoenco e não vai fazer o direito. Agora, CHO, oi, não é, não é, não é, não é, não é. Ele foi recém-graduado, foi vyand~~, não é. Então, oi, volta ao destino, ele está na Nat chosen casting. Os médicos cuidam dos palos, não somos partidos, não somos parceiros. Por isso a gente se encontra, a gente se chama de telefone para fazer esse trabalho, e a gente se encontra. Por isso a gente se encontra a família, alianza, a gente não tem que falar. Então a gente tem que fazer isso. Eles têm que vergonha. A gente tem que vergonha. A gente detecta, não tem que vergonha. A gente não está sendo finalista, a gente tem que fazer requisitos. O requisito está querendo, porque o diploma tem que ser legalizado. Legalizado o Ministro Insínio Superior. Porque o legalizado, o Ministro da Universidade tem que ser parado. Tem que ser parado. O comissão de recrutamento, o que o aplicante, o reclamante será, pode ter que fazer o direito comissão, pode ter que fazer o solução. O aplicante será que o aplicante será pode ter que fazer. Mas, talvez, o que o aplicante será pode ter que fazer. O que o aplicante será que o aplicante será pode ter que fazer. E é de forma pública. 效am a pessoal saúdo é reclame ounce. Nosso número 1 se faz o hospital nacional, serviço ambulância e emergencia médica, hospital referência, serviço municipal nos serviços centrais. Além do Ministério do Saúde, o Ministério do Saúde entrega o pessoal saúde a todos os resenhos. O hospital nacional não se entrega a M.A.N.H.I.T.A.N.H.A.S. Serviço ambulância e emergencia médica. O dia a o serviço. Selena López, Dilma Sugeti, G.M.N.